Saudações, na paz do Senhor. A história que trago hoje tem por título uma prova de fé. Uma jovem cristã era membro de uma igreja onde era muito ativa. E um dia, em uma empresa que ela trabalhava, ela conheceu um jovem que não era cristão. Mas ele começou a ir na igreja com ela. E sempre se encontravam. Ele era muito amável. E ele alegrava bastante. Participava das reuniões do grupo do jovem. E assim, o tempo ia passando. Marcaram o noivado. E no dia do noivado, foi uma festa bonita. Mas depois do noivado, ele começou a rarear a sua ida na igreja. Às vezes levava ela até a porta da igreja e lá a deixava e seguia outro destino. E quando a reunião estava terminando, então ele vinha para pegá-la. E um dia, por causa de quase nada, chamou a moça de fanático. Ela não gostou muito, mas como amava muito ele, fez que não ouviu. A data do casamento estava marcada e esse dia chegou. Então, o noivo, ao lado do pai, recebeu do sogro na igreja a noiva. Lindamente vestida, então de braços dados, caminhavam lentamente em direção ao altar. Onde o pastor os esperava para a cerimônia de casamento. Enquanto eu ia caminhando, o noivo falou no ouvido da moça. Aproveita bem esse dia hoje aqui na igreja, porque hoje é o último dia que você vai vir aqui. Aquela revelação foi assustadora para a moça. Ela ficou realmente preocupada. O pastor, então, iniciou a cerimônia. Fez uma leitura da Bíblia. Conselhos. E depois perguntou ao jovem. Jovem, você aceita essa moça como sua esposa? E ele disse, sim. Eu aceito como uma esposa. O pastor se dirigiu à moça e perguntou. Moça, você aceita esse jovem como seu legítimo esposo? Ela olhou para o jovem, ficou pensativa. E o pastor perguntou novamente. Moça, você aceita esse jovem como seu esposo? Aquela moça amava aquele jovem. Mas o que ele tinha lhe falado, naquele corredor da igreja, ele tinha lhe preocupado muito. E ela estava pensativa. E o pastor, mais uma vez, pergunta. Jovem, você aceita esse moço como seu legítimo esposo? Então, ela disse, não, pastor, eu não aceito. Eu prefiro ficar com o meu Jesus e a minha igreja. Na Bíblia está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique na paz.